Olá, eu sou o Marco Versolato, vice-presidente de criação aqui da DEM9 e DDB. Queria dizer que é uma honra participar do primeiro congresso de comunicação e marketing do ABC. Para quem não sabe, eu sou do ABC, sou de São Bernardo, comecei minha carreira lá, então sim, é muito, uma satisfação imensa voltar para essa região e dividir um pouco do conhecimento. Uma das coisas que eu queria falar e dividir com vocês é como a criação está muito envolvida na geração de novos negócios. Como as agências estão trabalhando num processo de proatividade, muito além do job, como são as novas formas de remuneração, o quanto o digital tem mudado, o quanto as agências nativas offline estão brigando para agregar o trabalho online também, quais os problemas que isso vem gerando, como que isso gera, inclusive, sobre o negócio, remuneração. Então, espero vocês lá para a gente discutir tudo sobre isso e também para poder agregar um pouquinho no mercado do ABC, que é um mercado muito querido para mim e já que eu comecei lá, acho que há uns 32 anos atrás. Obrigado. Obrigado.